Olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde e a todos vamos aí aos palpites de reforço aí para PTV também para PTN Coruja no dia de hoje né hoje que é dia do galo dia do cachorro e também o dia da águia e o cachorrão vem do coco agora aí meu amigo Serjão hoje deu até a dupla né cachorro e águia faltou só o galo aí para fechar com chave de ouro ternão aí né minha amiga Sônia deu palpite do porcão aí também nas 11 horas parabéns aí ó show de bola e a danadinha da 977 de que não joga ela vem tá danada hein um abraço aí para o meu grande amigo Tigrão Patriota e a galera aí de Itapeva que tá sempre ligada no canal abraço também para Gisele Nunes da Estrada de Bangu meu grande amigo Valmir lá de Belfort Rocha que tá sumido aí ó na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone aí da Suzy Bruxinha aí do Grupo City tem aquela cotação de milhar boa né seis mil show de bola e tem aquelas promoções especiais aí no dia de Federal então para mais ver os detalhes aí é só você ligar no telefone que tá na tela aí falar direto com a Suzy beleza então vemos aí e aqui deu a 410 invertida então ó 140 do coelho 410 do burro 131 do camelo 595 do veado do veado e eu tô com o palpite desse jacarezão né só que eu tô na na milhar 0559 já de um talinho pouquinho mas dei mas eu quero 0559 241 do cavalo 846 do elefante 495 do veado 334 da cobra 965 do macaco 206 da águia 885 do tigre 306 da águia 229 aí do camelo 118 do cachorrão 181 do touro 253 do gato 205 da águia 378 do peru 150 aí do jacaré aqui ó isso aqui tem que ficar ligado nela hein 710 do burro 136 da cobra 903 do avestruz e 799 da vaca e eu tô jogando aquele duque 5099 o danado vem mas não vem colado de jeito nenhum aí só joga ele até amanhã aí é só parar que o danadinho vem mas faz parte assim mesmo então de acordo com os resultados onde 50 do galo 98 da vaca 59 do jacaré 45 do elefante 10 do burro e essas daí são as centenas extrapoladas e confuses 97 do galo 98 da vaca 59 do de ata 5 dentosta 8 gleicham존ia 41 name in heleboa 1ли1 né mas não deixa né não deixa de se escolher no canal fazer seu comentário muito obrigado a todos que deixaia a propaganda rolar né tudo bom parceria total rawni em região de軍ariaetti uma nato de隊u muita gente assistiu aí que tá mais uma com os ternos de grupo. E nas milhar, onze e cinquenta do galo, zero um nove oito da vaca, zero cinco cinco nove do jacaré, dez quarenta e cinco do elefante, quarenta e quatro dez do burro. Beleza? Então tá aí os palpites então aí para as próximas loterias. Tomara que venha talo, né? Forte abraço a todos aí e boa sorte.